Um beijo menino, hoje vocês estão combinando a bolsa com a gravata, numa sinergia, a gente agora depois do TN faz a ronda geral pra você, de casa, solta aí. Manhã de acidentes na rodovia do contorno, na serra um veículo capotou, já em Cariacica, outro pegou fogo ao bater em um caminhão. Mulher reage a assalto e bate em bandido, mesmo assim ela ficou sem a bolsa. E a semana começa recheada, vai um hambúrguer aí? Esse tem mais de dois quilos, e eu que fiz, hein? Tem isso e muito mais no Ronda de hoje, já estamos no ar. Ronda geral, oferecimento, distreferro, telha Galvaluni, sob medida até 12 metros, 21, 27, 4 mil. Boa tarde, Espírito Santo! Segunda-feira, vamos começar uma semana juntos, abençoada essa semana. Como é que foram de fim de semana? Tranquilos, agitados? Porque a gente vem levando tudo o que aconteceu e solta pra você e reflete aqui. Suzy Faria, nossa repórter do Ronda, vem falando de um acidente na rodovia do contorno, causado por uma conversão proibida. A gente tá falando tanto de trânsito, né? Continua essa campanha e os erros acontecendo. Tem que aprender, minha gente. Olha, um carro de passeio bateu num caminhão, saiu da pista e acabou pegando fogo. Vamos ver. Solta aí. O acidente foi resultado de uma imprudência cometida por este lavrador. Milton Fadini, de 71 anos, disse que veio de São Roque do Canaã para deixar recicláveis em um depósito próximo aqui da rodovia do contorno. Quando resolveu encurtar a viagem. Eu sou novato aqui. Eu olhei pra lá, não vem ninguém e eu entrei. Eu entrei e vem o carro de lá pra cá e eu não vi. Após a colisão, ele nem parou para ver. Teria ficado traumatizado. Eu não quis nem ver, porque se eu paro aqui eu ia morrer. Ah, não posso ver esse trem não. O motorista do carro de passeio, que vinha no sentido contrário, tentou a treferiar. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram mais de 30 metros de freagem. Mas ele acabou caindo fora da pista, dentro daquele buraco. Agora, nesses 30 metros que aproximadamente ele freou, a quantidade de livramento de mortes que ele teve foi tão grande que impressiona. Seu João Aparecido escapou da batida traseira, onde o para-choque do caminhão foi arrancado. Sem controle do carro, foi parar dentro do mato. Agora, repare no galho de árvore que invadiu o parabrisa do veículo. Passou a poucos centímetros da cabeça dele. O galho passou do lado do meu pescoço, quando eu olhei, abriu o olho. Consegui acionar o vidro, que as portas não abriam pra lado nenhum. E ele escapou de mais um. Logo que deixou o carro, ele incendiou. Eu acabei de subir aqui e ele começou. Que livramento, hein, meu amigo? É, foi livramento, meu Deus. Do acidente, a lembrança vai ser um corte no braço. Ele contou ainda que o lavrador só voltou para o local do acidente depois que foi pego por guardas da marinha, que passavam pelo local e viram o acidente. E seu Milton confirmou. Me disseram que a guarda da marinha que foi atrás do senhor e trouxe pra cá? É, mas eu já vinha pra cá, me encontrou. A guarda da marinha? É, é. A imprudência trouxe e vai trazer muita dor de cabeça para seu João. Ele vai ter que correr agora atrás do prejuízo porque o carro não tinha seguro. Olha, ainda bem que foram vários livramentos que a gente não deu essa notícia de uma forma trágica. Mas poderia ter sido por causa de uma conversão proibida. Seu Milton falou, deu entrevista para a Suzy, assumiu ali que realmente fez errado, que não conhecia. Mas, gente, tudo, desde o começo do ronda ali, nas semanas, há duas semanas, que a gente vem falando de trânsito. Falar da questão de saber ler a sinalização, ler a placa. Ah, mas o próximo contorno é lá não sei aonde. Às vezes aquela impaciência, aquela pressa pode resultar numa tragédia. Seu João podia estar morto agora. Então que seu Milton seja um exemplo pra você aí de casa não fazer o mesmo e repensar, né, seu Milton? Porque errar é humano, mas persistir, né? Então vamos corrigir isso? E ainda na rodovia do contorno, só que na serra, agora lá da serra, teve um outro acidente também. Um carro acabou capotando. Põe no LED. Marcas de freio na pista, outras na mureta de proteção, um caminhão baú, placas de guarapari e um palio e quente capotado. A cena foi resultado de uma imprudência no trânsito que teve como vítima o agente socioeducativo Epaminondas Martins Barbosa. Ele é o motorista do veículo de passeio. Estava indo para casa após uma noite de trabalho e se envolveu num acidente. O motorista do caminhão baú não quis gravar a entrevista, mas contou a versão dele para o acidente. Disse que o motorista do carro de passeio teria perdido o controle do veículo no início lá da cabeceira da ponte. Ele, que estava na pista da esquerda, deu certo e tentou pregar a outra pista, da direita. Foi nessa hora que o motorista do carro de passeio acabou colidindo com o carro dele, pressionando contra a mureta de proteção que divide a pista e logo em seguida capotando. Mesmo machucado, o motorista do carro de passeio quis falar. Ele contou que saiu de dentro do veículo sozinho, sem a ajuda de ninguém. E contou ainda a versão dele sobre o acidente. Eu já estava passando. Ele, sem olhar pelo retrovisor, sem olhar, ele jogou para a direita. Quando ele jogou para a direita, eu já estava ultrapassando. Buzinei para ele, buzinei, mas não deu tempo. Aí foi onde ele pegou, do lateral do meu carro e me jogou contra a mureta. Aí sim, aí sim, aí eu perdi o controle. Logo, o socorro chegou e Epaminondas foi atendido pelos socorristas da concessionária pelo Corpo de Bombeiros. Isso se chama pressa, minha gente. Eu peguei estrada essa semana de Andanove do Migrante para cá. Você vê um festival de absurdos. Pessoas que estão ali vendo tudo parado, mas querem cortar pela contramão em um lugar que não pode. Não dão seta. Aí, nesse caso aqui, vai fazer uma ultrapassagem, não vê que está ultrapassando. E aí já joga, pega num ponto cego, joga um outro carro para a mureta. Então, minha gente, quando eu falo é tolerância e paciência, igual Torino e Ingrid recorçaram aqui, é por causa disso. Segunda-feira, está todo mundo com pressa. A Suzy Farias não saiu da rodovia do contorno. Graças a Deus, não foram vítimas fatais. Mas isso aí é reflexo de uma ignorância de condutores que não sabem trafegar e conviver no coletivo. Porque se elas soubessem, isso seria evitado. Isso não é um problema só da pista, não. Agora, meu papo é com você, meu amigo morador da Serra. Você que sabe que na cidade tudo tem o seu devido lugar. Se as praias estão lá quietinhas no canto delas, né? As casas têm o seu momento local residencial. Os pontos de ônibus também. Tudo é organizado. Não é assim a Deus dará, não. E o lixo? Também, minha gente. Os entulhos de obra. Isso mesmo. Lixo também tem o lugar certo. Lixo é na lixeira. Nos pontos de coleta. Não é em qualquer lugar que você pense na rua, não. Então, latinha, papel, entulho de obra. Porque a gente vê muito entulho jogado na rua, né? Tudo isso tem um lugar correto de descarte. Gente, a Prefeitura da Serra, ela gasta 7 milhões de reais por ano para recolher todos esses entulhos das ruas em um lugar que não era para ser. Muita coisa, gente. São 7 milhões de reais. O que você faria com 7 milhões? Sabe o que dá para fazer com isso, com a Prefeitura? Dois novos postos de saúde por ano. Você imagina todo ano anunciar aqui dois postos de saúde novos. Não ia mais TBO, né? Com SUS. E esses postos aí com equipamento, com assistência para você. Então, é por isso que a Prefeitura da Serra está aí, ó, fazendo essa campanha, fazendo a sua parte. Tem vários mutirões para limpar a cidade. Eu vi, você já viu. A gente mostra aqui. E você, como é que vai fazer? Tem gente que fica só reclamando. Mas a gente tem que aí, olha, fazer o senso da coletividade. Temos que cuidar da nossa serra. Então, minha gente, lixo é no lixo, né? E denuncie o lixo que estiver fora, como a gente já mostra aqui no nosso Zap Zap. Só mandar para a gente. E agora a gente vem com um flagrante no olho vivo. Uma mulher que foi abordada por um bandido e reagiu com uma pasta. Ela bateu no criminoso, a coragem, mesmo assim. Só que ficou sem a bolsa, né? Vamos ficar de olho? Solta aí. Uma mulher anda pelo bairro a caminho do trabalho. Um homem de bicicleta se aproxima. Ele é um assaltante. E aborda a mulher que logo se assusta. O bandido larga a bicicleta e vai para cima dela. A vítima reage. Bate no bandido com uma pasta. Mas acaba caindo no chão. O bandido pega a bolsa da vítima e vai em direção à bicicleta. A mulher, indignada e nervosa, tenta chamar a atenção da vizinhança. Ela bate palmas para mostrar que foi assaltada. O criminoso acaba fugindo com a bolsa da vítima. Esse crime aconteceu no bairro Alvorada, em Vila Velha. São aqueles instantes de desespero que você não sabe o que fazer na hora Gado, na hora de você ser assaltado, né? No caso, ela começou a chegar para trás. A gente não sabe qual era o diálogo na hora. Ele, tipo, passa a bolsa. Ela está chegando para trás e partiu para cima. É uma forma violenta, né? Acho que dá aquele desespero. E ele tacou lá no chão. Se faltou, dá um soco, mata-leão. Para a gente ver que não deve reagir ou fazer qualquer esboçar reação. Porque a gente não sabe qual vai ser o ímpeto. Aliás, muitos desses criminosos estão drogados. Estão ali numa adrenalina absurda. Que eles não vão raciocinar se vão fazer carinho ou se vão fazer uma maldade. Então, gente, liberar e deixar que essas imagens a polícia faça o trabalho. E a gente também. Por isso que a gente divulga para denunciar o 181. Agora vamos falar de coisa boa, que vai mudar esse futuro, que vai trazer chance de vida. Tudo que nós fazemos é com paixão. Boa tarde, Jaque. Tudo bem? Não é? A gente trabalha aqui. Eu apresento o Ronda. Sou apaixonada pelo que eu faço. E os profissionais do SEBRAC são assim também. Apaixonados por educação. Não é isso, Jaque? É isso mesmo. Estamos muito apaixonados por educação. Por isso todo esse sucesso em preparar, encaminhar os nossos alunos para o mercado. Inclusive, o SEBRAC é a única escola de cursos profissionalizantes com uma agência de empregos própria. E hoje a gente trouxe uma convidada nossa para falar com vocês. Vamos chamar a Aline. Boa tarde, Aline. Ah, boa tarde. Me chamo Aline Gandini. Faço curso de assistente administrativo completo no SEBRAC, na turma 39 e na Unidade de Osserra. Como aluna, tive a oportunidade de participar dos processos seletivos da agência de emprego. E mesmo antes de concluir o curso, já fui contratada. Olha, bacana, Aline. Ela é o exemplo. Vocês estão vendo que é preciso descapacitar antes de buscar o emprego. Já entrou, já está lá, está trabalhando, veio aqui dar o recado para a gente. E você? Faz como a Aline. Garanta o seu lugar no mercado de trabalho. Ela se destacou. Para isso, ligue agora mesmo em uma de nossas unidades e garanta a sua matrícula. Na unidade de Vila Velha, é o 3063-0009. Em Serra, é o 3065-3555. Ou manda o WhatsApp para a gente e a gente retorna. É o 999-28-0770. Você vai poder escolher qualquer curso. A gente tem um assistente administrativo completo, que é o que a Aline faz com a gente. Tem o informática, tem inglês e também tem na área de saúde, que é o atendente de farmácia. Qualquer curso com desconto real de 60%. Olha só que bacana. E taxa de matrícula zero. Venha para a melhor escola de capacitação. Garanta aí sua vaga, garanta seu sucesso profissional. E os livros estão aqui, material didático lindo, todo colorido para você. Então capacitação é com garantia de aprendizado, encaminhamento. Só o SEBRAC tem encaminhamento, é muito importante. Olha a Aline, um grande exemplo. E SEBRAC é o quê? Apaixonados por educação. Obrigada, gente. Gente, a gente vai rapidinho para o intervalo. No próximo bloco tem uma reportagem que vai te deixar com água na boca. Eu não sei ainda não. Fui até uma lanchonete da Serra, montei aquele lanche arrumado. Aquele hambúrguer de mais de dois quilos. Então fique com o Ronda que eu já já mostro essa proeza para vocês. Ronda de volta e agora a hora mais gostosa do Ronda. Em homenagem ao dia do hambúrguer, que foi ontem, tá? Eu fui à Serra fazer um mega lanche. Mais de dois quilos de pura gostosura. Vamos ver? Fente só. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Ó, tô querendo saber o que você tem de um sanduba legal aqui para reforçar a equipe, para a gente comer aí, fortalecer. Tem uma novidade aqui no ponte. Ah, é? Tem um lanche aqui. Aqui é um lanche. Só um minutinho, por favor. Gente, esse aqui é um bolo, né? Um pão, acho que é o pão. O hambúrguer desse tamanho? Um hambúrguer gigante. Tá servido? Esse é o nosso amigo Naldo. Olá, tudo bem? Eu curto hambúrguer, sou daquelas que é uma maionese em cada mordida. Pô, bacana, então você tá no lugar certo. Tô? Tá, certinho. E hoje eu vim fazer o seguinte, vim mostrar essa novidade para vocês, para homenagear esse tão querido, né? A gente tem uma influência mesmo americana, não tem jeito. O hambúrguer tá na veia. Com certeza. E o dia do hambúrguer merece comemorar com um hamburgão desse. Então vamos para a cozinha. Simbora. Mas eu não vou fazer isso sozinha, não, porque eu já fui apresentado aqui para esses dois aqui. A Michelle. Isso. E o Vem cá, pode chegar mais. O Ailson, meu conterrâneo carioca. É isso aí. Você, Ailson, bota a mão na massa, faz quantos hambúrgueres aí na noite? Ah, mais de uns 150. Mas tá fome na galera. É, isso aí. E desse gigantão aí, quantos sai, Michelle? Ah, numa noite, no final de semana, uns 15, 20. Você mesmo já conseguiu comer o inteiro? Não, consigo não. O que que temos para cá? Fala aí, Ailson. Batata, bacon, presunto com queijo cheddar, tomate, alface e milho. Tudo isso, então? E olha o tamanho da pequena, básica carne. É, carne caseira. E olha o peso. Não é levinho, não, tá? Da onde surgiu essa ideia, se inventou isso? Alguém te deu a luz? Essa ideia surgiu conversando com um amigo. Ele falou que em outro estado tinha esse lanche. E a gente gosta de desafio, né? Estou sempre com o Espírito Santo esse lanche aí. Então vamos fazer o seguinte. É hoje que o desafio começa e você aí de casa. O convite tá feito pra acompanhar. Meu olho já tá ardendo do calor e a gente vai cozinhar agora. Vocês vão ver uma cozinheira de mão cheia. Débora, agora os ovos, tá? Bora, mexer. Oito? Oito? Oito ovos. Aqui o ovo já sai o omelete com a Débora lá, ó. É. Uh! Uh! O que é que mata muito quente? Quebrou! Quebrou! Débora! Oi! Eu acho que você esqueceu da batata. Cara, tinha batata. E o ovo? O ovo eu tirei. Porque se não ia quebrar. Ai, dá bem que você... Olha, ultimamente eu ando meio desmemoriada, gente. Se alguém puder me ajudar com o tratamento. Meu hambúrguer é uma obra de arte, estilo mosaico. Então, chegando no final, aqui já tem um mega ponte montado, Débora. Meu, tá lindo! E você está terminando o seu, que por sinal ficou ótimo. O que é que você achou da experiência? Achei trilouca! E dá água na boca, porque eu estou morrendo de calor com fome, mas o cheiro está divino. Amei a experiência. Caramba! Força, mega hamburgão! Conseguiu, hein, Débora? Eu não sei se está bom, não. Agora, olha só, tem uma galera inteira que ele convidou para poder saborear aqui o lanche. Eu vou pagar esse mico da pessoa provar minha carne quebrada. Minha carne queimou, eu esqueci o ovo, esqueci, não posso se eles fazerem isso. Mas vamos ver se passa, né? Sim, com certeza. Gente, está maravilhoso, olha! Naldo, 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 estou contratada. O que você achou aí do hamburgão, do meu lanche? Excelente, cara. Parabéns. Passou no teste. Sério? Sim. Lanche muito bom, muito bem preparado, temperado, está aprovado. Meninos, está cabendo isso daí no seu microestômago? Tem uma semana que eu não como, né? Então, isso aqui foi preparado exatamente para tampar esse rombo que fez aí no estômago. Isso aqui nem parou ainda, nem falou, está quieto. Ó, Ney e Giovanni já estão mais adiantados aqui. Vocês conseguiram aí topar o desafio? Não, não topo o desafio, não. Não? Não. Tem coragem, não? Não tenho. Não tem estômago? Como assim que é isso? Ele é muito grande. Já está satisfeito com o quarto aí? Demais. Estou louco, não aguento não. Desafio aqui, deixa aí para o mão aí, para o pessoal aí, eu não aguento não. Está aprovado, hein, Débora? Carne quebradinha, quebra-cabeça. É uma delícia, muito bom. Então, manda ver, vamos comer o seu agora. Agora eu vou sentar e vou comer. Olha, essa galera aí ficou numa delícia. Quero agradecer o Naldo lá, né, galera do Ponte Cristão, que fica em Feu Rosa, na Serra. Aliás, gente, eles têm até disco entrega desse hamburgão. E eu fiquei impressionada, porque eu vou falar o preço. Gente, R$42,00, fala lá, ai, cara, gente, R$42,00, toda essa rapaziada aqui comeu. Inclusive, o nosso amigo goleiro mão da seleção de beat soccer, né, futebol de areia, da seleção brasileira. Estava lá, que ele mora, a mão dele é menor do que o hambúrguer. Olha que é goleiro, hein? A gente falou assim que é o hamburgão menor do que o do goleiro mão, né? O do goleiro mão está ali, não coube, mas ele aguentou o lanche, tá? Eu botei um quarto de sanduba para ele. E só para lembrar para vocês, não sei se vai dar para botar no led, que lá a galera do Ponte Cristão, gente, tem também uma pizza gigante. Dá uma olhada no tamanho da criança e o tamanho da pizza. E eles fazem entrega dessa pizza de 8 quilos, são 90 centímetros de diâmetro. Ela tem dois anos, eu acho, de promoção aí, que já está rolando. E o hamburgão tem um ano disso. E todos me receberam com muito carinho. Naldo, Michelle lá na Chapeira, o Ailson também. A todos vocês, o telefone está no led, é o 3245-1872. É o disco que entrega mesmo, vou repetir. 3245-1872. Naldo, você é demais, adorei. Mandou um lanche arrumado para a gente comer aqui, tirar a barriga da miséria. Show de bola. E olha, agora a gente vai lá para a Cariacica, com a Suzy Faria de novo. Que é um jovem de 23 anos, executado dentro de casa, nessa madrugada. A esposa dele e a filha de apenas 4 anos, infelizmente, presenciaram esse crime. Põe no led. Girley Elvis da Cruz, de 23 anos, foi executado sem piedade, dentro de casa e na frente da mulher e da filha de 4 anos. Elas e a sogra dele, que também estava na casa, foram poupadas. O crime aconteceu de madrugada, por volta das 3h30, nessa rua que fica em São Geraldo 2, Cariacica. Seis homens entraram encapuzados, arrombaram os cadeados dos dois portões e depois a porta lá de baixo. Os homens entraram lá na casa, gritando que eram da polícia. Foram direto para o quarto onde Girley dormia, no colchão no chão e a mulher e a filha dele de 4 anos de idade dormiam na cama. Avisaram que a bronca não era com as duas, que eram para ficar tranquilas e nada aconteceria com elas. Mas quando a mulher pediu para sair do quarto, não deixaram. Mulher e filho, então, acabaram testemunhando uma execução sumária. Só para vocês terem uma ideia dessa atrocidade, a perícia encontrou dentro do quarto mais de 70 cápsulas de diversos calibres, entre eles de escopeta e 35 cápsulas apenas do calibre de uma pistola. Por causa da quantidade de tiros, não foi possível precisar um número de perfurações. A suspeita é que a morte dele seja por vingança. Girley já sofreu um atentado há cerca de 3 anos, quando morava na serra. sobreviveu aos 15 tiros que levou. Há pouco mais de um mês, ele teria vindo, corrido de um outro bairro aqui de Cariacica, após ter sido reconhecido pelos antigos rivais da serra. Nessa casa, que é da sogra dele, ele morava há cerca de um mês. Ninguém grava na rua, mas quem o conhecia dizia que ele era envolvido com tráfico e assaltos. Que bronca é essa, Suzy? 70 cápsulas dentro do quarto? Ó, ninguém tem 7 vidas. O cara já levou 15 tiros no passado, a Suzy mesmo contou e nada aconteceu. Agora está um mês morando numa casa, já devia ser, não deu endereço para ninguém, mas um desafeto. Você vê que quando a gente erra, né, como é que as coisas vão atrás. Então, é por a gente ter a lição de não entrar no caminho errado, sabe? Fez algo que não era da sua índole, entrou para o tráfico, roubou, fez algo que, pô, repensou a sua vida, não quer morrer, você tinha uma esposa, tinha uma filha. E aí vai fazer o quê? Vai só fugir? Tem que resolver, buscar a polícia, apagar na justiça e se afastar de coisa ruim. Senão é tarde. Então a gente vai mudar de assunto agora, para falar de coisa boa, para falar de mudança, né? A gente fala de comportamento humano, de coisa boa, para você melhorar sempre. Então se você aí de casa, está sentindo mal, porque perdeu um dente, por exemplo, e aí você não está à vontade para sorrir, isso te deixa para baixo, te deixa na depressão. Se aí usa uma dentadura ou uma prótese, que fica te incomodando, e isso não faz nem te dar segurança para você comer direito, então muda isso também, é nos detalhes que a gente vai mudando. Pega o telefone, agente uma avaliação, é, marca lá, eu quero ver qual é a situação da minha boca. E aí você vai realizar um sonho, que é antigo, mas vai realizar agora. Então é só ligar para o 3376-1336, que o doutor Matheus e toda a equipe da Máximos Odontologia, eles vão sim te ajudar a realizar esse sonho de voltar a ter dentes fixos. É outra vida, gente, você tem um dente que é seu, está ali preso, acabou, não vai sair mais. Com implantes dentários, você volta a se alimentar de forma digna. Eu tenho certeza que vai melhorar a sua autoestima, você vai sentir vontade de sorrir, passar um batom, dar um beijo, fazer alguma coisa, né? Melhorar seu convívio no trabalho, melhorar no relacionamento, os benefícios do implante dentário, eles vão sim além da boca, não é só estético, é emocional também. Então eu conheço lá a estrutura e os profissionais da Máximos, e eu estou recomendando isso para você, para você pegar o telefone agora, mudar a sua vida, mudar a sua tima, mudar o seu sorriso com a Máximos Odontologia Avançada. O telefone é 3376-1336, notou? Está aí escrito no LED para você voltar a sorrir. Então vem sorrir de novo, por quê? Porque sorrir que faz a vida melhor, né? A gente vai fazer só mais um intervalinho, só para você tomar aquela água, a televisão está ligada, eu estou aqui te esperando com o nosso Facebook. Até logo. De volta para o LED, vem comigo para ver o nosso Facebook aqui. Olha a Alice ali, oi Débora, você está gata com esse colar, arrasou, obrigada Alice. Minha gargantilha que foi a Dani, lá da Contém o Grama da Praia do Canto que fez, me deu de presente, amei, hein? Ela sabe fazer cada coisa linda. Ó, Thaís Loyola agora, aqui estamos toda semana, ligados no Melhor Jornal do Espírito Santo. É um prazer acompanhar o Ronda, que sabe muito bem passar as notícias, de forma que abrange todas as classes. Ai, que lindo, gente, amei! Aliás, adorei esturbante, acho super assim, tipo pá, autêntico, sabe? Arrasou! Um beijo, amei de coração. Mariene Vasconcelos, boa tarde, Débora. Manda um beijo para o meu filho Carlos Daniel, que fez 16 anos ontem. Carlinho, Carlos, parabéns, querido Juiz, está nessa adolescência aí. Tranquilidade para mamis, neném, ou para levar a vida relax. Obrigada também pelo recado, galera. Toda a Fabiana Santana agora dando hashtag em roda geral. É quase a roda, roda a roda já que tinha aqui, com coraçãozinho. Obrigada! É bom que a gente faz a roda, que está tudo em casa. Meu patrão, Sissi, ó. Adoro, Sissi. Juscelene Gomes. Olá, Débora, bom dia. Eu, coladinha, com onda. Obrigada, Juscelene. Adorei a selfie, está reluzente aí com esse sorriso. Um beijo para o casal lindo, Fabi e Rodrigo, que casaram esse fim de semana. Casamento maravilhoso, levendo a nova no Migrantes que eu fui. E lá eu aproveito até para agradecer pelo café dos autores, do ato, sabe? Cafézinho do pé. Seu Vicente, dona Elza, ó. Um beijão e especial também para a dona Tetê, Terezinha. Mãe da Sus Faria, mãe da nossa repórter do Ronda, que ela está sempre ligadinha no Ronda e tirou várias fotos. Ela adora assistir. Amei conversar com a senhora, dona Tetê, ó. Obrigada. Ah, e um alô também para a Micaela Carletti, de Boa Vista, Vila Velha, e para a mãe, dona Lourdes Carletti, também. Obrigada pela companhia. A gente está semana toda juntinhos, tá? Amanhã volta o nosso dia D. Fui. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma